Olá pessoal, boa noite. Eu quero mostrar o meu look de hoje, que é muito importante para mim. Eu estou fazendo 41 anos de casado, hoje vou sair para jantar com os meus filhos, com a minha família, meus netos e queria mostrar o meu look. É uma saia de renda, toda aplicada de tule, cria um tule bordado isso aqui, a costureira recortou e aplicou. É um conjunto, viu gente? Não é vestido não, é uma saia, uma blusa, uma camisolinha de malha por baixo e uma leve transparência aqui em cima e aqui embaixo. Então é isso gente, eu queria mostrar para vocês que uma mulher de 60 anos, acima de 70 anos, acima do peso, ela pode estar elegante e muito bem arrumada. Porque eu acho que uma mulher de 60 anos, ela tem que evoluir. Então eu aprendo com as meninas de 20, de 30, de 35, 40 e passo a minha experiência acima de 60. Gente, eu estou usando hoje um sapato clássico, é um chanel, eu acho que o nude vai muito bem com esse tom de marrom da minha saia. Isso aqui é da Lumon. Também poderia estar usando esse sapato aqui, estaria bem também com a roupa. Esse aqui é da Chups. Também ficaria perfeito para a noite. E vou estar usando uma bolsa em tom nude, também da Marispina, que eu ganhei do marido. Eu acho que fica perfeito. Então eu espero que vocês gostem do meu nude do dia. Eu vou sair para jantar com a minha família e comemorar os meus 41 anos, gente. Com o meu marido, namorando. 41 anos, namorando. Fica aqui um beijo. Espero que vocês gostem da minha saia, do meu aplique. E boa noite, um grande beijo. Se gostarem, me dê um ok. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, que tem várias dicas de todas as coisas, de variedades. Desde o suco de bebida, comida e de um look. Beijo, gente. Aí, saindo para jantar.